Oi, oi, opadinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui na Ilha dos Flamingos! Isso aí, pessoal! E aqui comigo estão algumas inscritas. Um beijo então pra Laun, pra... quem mais? Pra CLRXD, pra 400... 4.160... não... 4.136 love, pra IokamiWQ, pra Giovanna Games, pra Roblox Menina e para a... Natalia, eu acho que é isso. Pra Natalia, Natalia Games. Meu Deus, os nicks hoje estão complicados. E pra Bia? Então, pessoal, sem enrolação, vamos aqui conhecer essa Ilha dos Flamingos. Gente, olha só que coisa mais diva e maravilhosa. Sério, eu estou muito ansiosa para conhecer tudo. E olha, o mapa é todo de Flamingo. Tem Flamingo para tudo que é canto, gente. Tem Flamingo gigante, tem... Tá chovendo o Flamingo. Então, vamos lá. Peraí, vamos ver aqui. Vamos por partes, né? Porque esse mapa é muito cheio de Flamingo. Primeiro, aqui temos uma cachoeira. Eu vou virar esse Flamingo aqui pra gente poder ver melhor, né? Porque daí, ó, a gente sendo um Flamingo... Eu virei um Flamingo... Flamingo Panda. Flamingo Panda. Olha aqui, daí a gente voar, passar por dentro desses negócios. Ai, eu não gosto de olhar muito para os Flamingos que estão caindo, que eu fico tonta. Tem uma boia de Flamingo gigante. Olha só, gente. Daí a gente vai ser aqui, ó, uma festa da piscina dentro dessa boia. Tem um escorregador, galera. Depois eu vou ter que tirar essa roupa de Flamingo e a gente vai escorregar. Mas isso vai ficar pro final do vídeo. Então, acompanhem até o final pra gente escorregar nesse escorregador. Tem Flamingos aqui. Olha que fofo, gente. Um casal de Flamingos. Vamos ver o que tem dentro da cachoeira, galera. O que será que tem? Não tem nada de mais. É só uma cachoeira comum. Olha só, gente, onde é que a gente tá? O mundo secreto. Olha só, gente. Gente, estamos descobrindo aqui um mundo secreto. Olha só aqui. Gente, que bizarro. Ok, né? Ai, meu Deus, como é que eu saio daqui? E agora eu tô presa. Consegui fugir, gente. Ainda bem. Nossa, eu já tava ficando desesperada. Tem placa de Flamingo. Tem Flamingo pra tudo que é lado. Comentem aí se vocês gostam de Flamingo, pessoal. Eu gosto, eu acho muito fofo. Sério. Olha que legal, gente. Tem muita cachoeira. Essa cachoeira é giganorme. E legal que a cachoeira é toda em volta da montanha, né? E eu perdi as inscritas. Ah, elas estão aqui. Eita, brotou uma luz rosa do nada. Que loucura, galera. Que loucura. O que temos mais? Vamos ir no escorregador? Ah, não. Vou deixar pro final. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Gente, temos camarão aqui misturado com Flamingo. Esse Flamingo tá meio estranho, né? Mas ok, ok. Não vamos discutir. Gente, isso aqui definitivamente é uma festa Flamingo. Por quê? Porque tem até um negócio ali de tocar. Sério. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí que eu tô dando reset. Olha aqui. É tipo uma... Como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci. Se você quiser, a gente deve fazer uma festa aqui dos Flamingos. E temos uma terra do Flamingo. Peraí. Isso aqui. Ai, gente. Que bonitinho. Ai, gente. Olha que bonitinho. É um casal de Flamingos. Aqui tem um ovo de Flamingo. E aqui tem uns bebezinhos Flamingos, gente. Ai, que fofo. Ai, muito fofo, né? Ó, vamos subir em cima. Ai, gente. Subir em cima do Flamingo. Uau, gente. Muito top esse mapa. Aqui temos um casal de Flamingos observando um Flamingo gigante. Ai, meu Deus. Não posso cair nessa água, gente. Tem um Flamingo azul. Como assim, gente? Olha só. Tem um Flamingo azul. Eita, derrubaram o Flamingo azul. Gente, ele é o único azul. Coitada. Ele deve sofrer tanto por ser diferente. Tem palmeiras aqui. Tem Flamingos. O que mais que tem, gente? Pra gente ver. Vamos escorregar de uma vez nesse escorregador. Que eu tô muito curiosa pra ver como é que é. Deixar mais inscritos. Vamos no escorrega. Deixa eu chamar todo mundo aqui. Vem, galera. Acho que já tá todo mundo aqui. Pera aí. Tá vindo mais uma inscrita ali. Vamos no escorrega, galera. Ai, gente. Tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser esse escorrega, viu? Ai, meu Deus. Essa escada é torta, gente. Tem que ter cuidado. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tenho que andar meio de torto aqui. Por causa da escada é torta. O que é... Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Ai, meu Deus. O que é Flamingo? Eu não sei. Vamos lá, gente. Gente, que irado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Gente, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma inscrita de pé. Como assim? Iepe. A gente caiu aqui num lugar subterrâneo. Nossa, gente. Nossa. Vamos explorar o que tem aqui. A gente tava por aqui naquela hora. Tem umas flores azuis aqui, né? Que diferente. Gente, mistérios, mistérios da meia-noite. Vamos escalar essa montanha, gente. Que a gente não conseguiu ver direito aquela hora que a gente tava de família. Eita, peguei... Peguei um pezinho ali da inscrita. Ah, não dá de escalar, gente. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. Eu tô caindo. Olha. Meu Deus. É tanto rosa que eu tô ficando cega. Juro, gente. Meu Deus. Esse Flamingo é quadrado. Eu vou tomar aqui um banho de Flamingo agora, né? Porque tá chovendo Flamingo. Eu não sei se vocês repararam nisso, né, meninas? Mas está chovendo Flamingos. Super normal. Gente, eu não sei se tem mais coisas pra gente explorar aqui. E as inscritas estão aqui. Oi, inscritos trupão com vocês. Olha esse Flamingo. Que chique. Ele tá andando, tipo, numa pose muito... Olha, eu sou um Flamingo. Vejo minhas pernas. Galera, vocês já viram um Flamingo de verdade? Eu acho que eu já vi em alguns zoológicos, se eu não me engano. Uh, deixa eu subir aqui. Sou um Flamingo. Sou um Flamingo, mingo, mingo. Somos um Flamingo. Gente, você queria me empurrar na água, inscrita? Eu percebi. Você acha que não? E, galera, bom, eu não sei pra onde é que a gente pode ir ver agora. Tem um Flamingo gigante. Será que é de verdade? É um Flamingo de verdade? A gente vai ter que se vestir de Flamingo pra ir lá ver, gente. Meu Deus. Eu pensei que era, tipo, desenho, mas não. É um Flamingo de verdade. Gente, olha o tamanho desse Flamingo. Ele é invisível? Ah, ele é invisível. Que pena. Eu queria subir em cima do Flamingo, mas ele é invisível. Olha só, gente. Olha o tamanho dele. Ele é, sim, vezes maior que minha cabeça. Ai, gente, que legal, que legal, que legal. E aqui temos as nossas argolas pra gente treinar. Nossa, tem muito Flamingo aqui, gente. E, meu Deus, não para de aparecer Flamingo. Estamos em cima do céu do Flamingo. Ai, gente, esse mapa é muito doido. É muito doido mesmo. É uma ilha de Flamingos. Gus, gus, gus. Mas, pessoal, vou ficando puro aqui no vídeo de hoje. Já que a gente já conheceu toda essa ilha de Flamingo. Não tem muita coisa aqui, mas é legal. É doida. É Flamingos. Eu gosto de Flamingos. Tem uma inscrito tocando ali. Vai, arrasa. E, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, mande-se. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo pra um amigo seu. Pra gente chegar aos 500 mil inscritos. Ou se você tá em outra era do meu canal vendo esse vídeo. Pra gente chegar à meta que a gente quer chegar. É isso. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo pra todo mundo que tá aqui no mapa. Yay. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal